Olá, tudo bem? Aqui é o Primo, eu tô fazendo mais uma teste do Tarkov Operação Aquarius, que é da Therapist, que é chegar lá no mapa custom, no quarto 206 e achar esses galões aqui, mas antes disso você tem que ter essa chave aqui ó, que é a 206, ok? Tendo essa chave a gente consegue fazer a missão, então me acompanhe, eu vou adiantar o vídeo, até mais. Ok, chegou aqui, entrou, missão cumprida, ó, ok? Ok, chegou aqui, entrou, missão cumprida, ó, ok? Agora é só extrair e a missão terá sido completada com sucesso. Espero que tenha ajudado, até uma próxima, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.